O homicídio aconteceu no final da noite de ontem, no Conjunto Habitacional Corrego Longe. A vítima veio do estado do Piauí há dois meses, junto com o homem que o matou. Na casa onde o crime aconteceu, moram outros sete homens, além da vítima. Eles brigaram por causa de algumas peças de roupas. O autor, segundo a testemunha, esvaziou a máquina de lavar roupas e não teria estendido alguns lençóis pertencente à vítima. Eles mancharam e, ao tirar satisfação, o homem foi golpeado. Os caras estavam dormindo no camarão, que a gente chama, que furou o rapaz, por causa de uma roupa. Eles brigaram e nós separemos a briga. Depois o cara saiu, quando ele chegou de novo aqui, o cara meteu a faca nele. Eles chegaram a se agredir então antes? Chegou, mas nós separemos a briga primeiro. Aí o camarão saiu e foi para um bar? Não, o outro que foi furado, saiu. Aí quando voltou, o outro meteu a faca nele. O outro ficou aqui esperando então, ele com a faca. Foi. Assim que ele chegou, e onde que foi? Foi aqui na frente da casa? Foi aqui na frente. E há quanto tempo vocês moram aqui? Tem, já foi uns dois meses por aí, dois, três meses. Vocês vieram a trabalho? É, nós trabalhamos no shopping aqui. Na construção? Ele também, a vítima e o autor também trabalham? É, nós trabalhamos todo mundo no shopping, todo mundo junto aí. E quantos vocês moram aqui? Somos oito aqui, oito pinhão. Mas isso já, ele já tinha arrumado confusão anteriormente? Não, não, só hoje. Só hoje, primeira vez que aconteceu aí, nós todo mundo é de boa aí, mas hoje aconteceu essa entrevista aí. O motivo foi uma roupa? Que tipo de roupa? Porque tiraram a roupa lá dentro da máquina de lavar e deixou lá e manchou. Se não estendeu a roupa, o cara zangou e brigou. Foi por causa de um lençol? Foi. E essa roupa pertence ao autor aí do crime? Não, a roupa pertence ao que morreu. Ao que morreu. É. E aí ele arrumou confusão porque quem tirou a roupa foi o que esfaqueou ele? Foi o Felipe. Foi o Felipe, uhum. A vítima foi golpeada por duas vezes, no braço e outra no abdômen. O ferimento foi grave e o homem pediu socorro para outro amigo de quarto que chamou o SAMU e a polícia militar. Porém, quando o socorro chegou, não foi possível salvar sua vida. Ele entrou em óbito dentro da ambulância. Depois de praticar o crime, o autor fugiu do local, levando consigo a faca usada para matar o colega. A polícia militar esteve no local e realizou buscas por toda a região, mas o suspeito não foi encontrado. E aí a hora que eles chegaram do bar, já chegaram, ele já chegou e já furou ou eles brigaram? Não, não. Ele estava aqui, na hora que ele chegou e começou a se conversar aí, depois pensou que não. Eles começaram, discutiram antes então? Uhum. Aí só pensou, puxou a faca e fio nele. Mas ele já estava então esperando para fazer isso? Ele estava com uma faca aqui na frente? Estava, estava esperando já. O homem que morreu não era casado, mas tem dois filhos no Piauí. Ele trabalhava como pedreiro assentando pisos, era amigo de todos e não tinha briga na casa. Eles entraram em contato com a família para providenciar documentos para a liberação do corpo que deve ser encaminhado para o IML de Campo Mourão. Peritos estiveram no local junto com investigadores da Polícia Civil. Colheram várias informações que poderão auxiliar nas investigações. Eu mantei um recado aí, o encarregado é nosso aí, ele ligou lá, avisou direitinho. E aí vocês sabem o paradeiro aí desse Felipe? Ele fugiu, nós não sabemos não. E aí ele saiu daí e foi, tomou com alguma que vocês chegaram a ouvir? Ele subiu para cima e correu na avenida aí. Um inimigo tentou atrás dele, mas não achou ele não. Não conseguiu? Não conseguiu. E a faca ele levou? Levou a faca, estava na mão dele. Era uma faca de, como que era essa faca? Era a faca grande assim, de mesa, de cozinha. Era de vocês aí mesmo? É, daqui do barraco. E agora a situação dos amigos aí, até triste perder um amigo. É pai, né cara, é complicado demais, o cara é amigo da gente aí, conhecido. Vocês moram tudo lá? Tudo, é, nós moramos em toda a mesma cidade lá, no Piauí. É, em Teresina que vocês moram? Não, no Piauí, lá em Lantosalho, perto de Floriano, anterior lá.